Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal e olha só, quero mostrar para você hoje uma forma bem prática aqui, mas no passo a passo, bem certinho, como você faz para criar o teu pixel de Facebook ali no teu gerenciador de anúncio, tá? E depois também faça aí, gere a API de conversão, tá? Então aí vai fazer a configuração do passo a passo, criando o pixel e depois já fazendo a configuração da API de conversão no passo a passo, tá ok? Então se você é novo aqui e ainda não é inscrito no canal, clica aí, se inscreva no canal, não custa nada, se inscreve e vamos lá direto para o vídeo. Muito bem, então vamos lá, vamos criar aqui então o pixel. Então vamos lá, a primeira coisa eu vou mostrar para vocês aqui, estamos aqui em uma página de vendas, estamos aqui em uma página de vendas, essa aqui é a página que depois eu vou mostrar para vocês como passo a passo aqui colocar o pixel nela. Então podem ver aqui, para você verificar sempre se tem um pixel na página ou não, você precisa ter essa extensão aqui ó, meta pixel helper, tá? Você facilmente encontra ela vindo aqui ó, facilzinho, vou fazer rapidinho aqui ó, gerenciar extensão, você vem aqui ó, em loja do Chrome, tá? E coloca aqui ó, pesquisar pixel, olha aqui ó, pixel meta helper, esse primeiro aqui ó, você vai clicar aqui ó, no caso remover, porque eu já tenho instalado, para você vai aparecer aqui para adicionar ele aí, tá? Então já mostrar aqui para vocês aqui, então voltamos aqui a página, cadê a página? Aqui, então aqui na página pessoal, você vai clicar aqui e vocês podem ver aqui ó, não pixel, não tem nenhum pixel instalado aqui nessa página aqui, tá? Então eu já vou mostrar para vocês como que vamos resolver isso aqui, toda página ela precisa ter um pixel, que é um código que faz um rastreamento, que pega dados né, de pessoas que compram, que geram boleto, que geram inicialização de compra e tudo mais, são dados que são importantes para o Facebook entender melhor qual que é o público que tem interesse no teu produto, tá? Então vamos lá, agora vamos lá para o gerenciador de anúncio, já estou aqui no gerenciador de anúncio, tá? E a gente vai fazer o que? Vamos lá criar então o pixel, então a gente vai clicar aqui ó, todas as ferramentas, vem aqui ó, em configuração do negócio, vamos ver aqui que eu sempre confuso, é o configuração de negócios ou de anúncio, mas já vou, já vou tirar a prova aqui. Muito bem, aqui no gerenciador de anúncio, de negócios, então tá, negócios, né? Você vem aqui então, aqui ó, fonte de dados, aqui uma vez os pixels eles ficaram aqui ó, até, você pela primeira vez for acessar, vai clicar aqui em pixel, mas vai ver que não tem nada, tá? Aqui já diz, os pixels agora eles estão nos conjuntos de dados, então você vem aqui ó, conjunto de dados, você vai clicar aqui e é aqui que você vai encontrar os pixels que tem aí na sua ABM, tá? Então olha só, vamos criar um pixel então, então a gente vai clicar aqui ó, em adicionar, né? E aqui ó, nomeie este conjunto, então a gente vai dar um nome aqui para o nosso pixel, eu vou colocar aqui como pack mkt, que vai ser um pixel para mim usar aí alguns packs, algumas coisas assim, relacionado a marketing digital, renda extra, afiliados, afiliadas, todas, né? Então para todo esse segmento aqui, então, ou pack mkt, tá? Ou eu poderia até colocar aqui marketing, pack marketing digital, deixa eu até pensar aqui, vou colocar, porque eu já tenho um aqui com pixel mkt, então daqui a pouco capaz eu me confundir, então, marketing digital, pack marketing digital, beleza, clicar em criar, Clicamos em criar e o pixel já está aqui pronto, já temos aqui a id, que é o número, o código dele, que a gente já pode estar utilizando ele, colocando lá no site, tá? Então, olha só, agora para isso pessoal, pixel pronto, tá? Então é isso aí, esse é o passo para você criar um pixel, é simplesmente vir aqui no conjunto de dados, clicar em adicionar, dar o nome para um pixel e criar ele aqui, agora a gente vai fazer o que? Atribuir pessoas, tá? Você vai simplesmente seguir esse passo aqui, ó, eu já seleciono tudo, dou aqui, ó, para tudo aqui, ó, para acesso a todo, tá? Faz isso, olha só aqui, ó, tá? Atribuir parceiros, é se você quiser que alguém gerencie a tua conta, gerencie teu pixel, se você quer compartilhar, no caso, esse pixel aqui, então, você vai colocar o nome de identificação da outra conta aqui, e vai ceder os acessos a essa conta, no caso, é no intuito desse vídeo, então você fecha, atribuir ativos, tá? Ativos, então, olha aqui, ó, quais são as BMs que têm acesso a esse pixel? Eu já vou colocar todas aqui, ó, tá? Ok, então, nas minhas duas BMs que eu tenho aqui, esse pixel, ele vai estar aparecendo lá, tá? Então, ok, agora aqui, pessoal, já está tudo certinho, tá? Vamos clicar aqui em abrir o gerenciador de eventos agora, vamos para mais um passo aqui, muito bem, pessoal, estamos aqui agora, aqui nessa outra parte aqui, né, que é a fonte de dados, tá? Mas eu vou voltar aqui, porque vamos fazer primeiro esse passo a passo aqui, ó, vai pegar esse aqui, ó, aquele aqui, ó, aí, dê, tá? E aí, agora a gente vai começar, a gente vai colocar lá no site, para ele já ter um pixel ativado lá, tá? Eu fecho aqui, minimizo aqui, no caso, volta aqui, aqui é a página, lembrando, então, ó, não tem pixel aqui dentro, e a gente vai colocar o pixel, então, acessa a página aqui, né, o admin da página, aqui está a página, tá? E aí, vamos lá, para isso, você precisa ter esse, essa, esse aplicativo aqui, esse plugin, o plugin, já tinha até esquecido o nome, tá? Plugin pixel your site, fácil de encontrar, você vai fazer o quê? Vai vir aqui em plugins, plugins instalados, para você procurar, tá? Facilmente ele aqui, vai colocar aqui, ó, pixel, your, se colocar aqui, um pouquinho já, deixa eu ver aqui, pixel, adicionar, desculpa, eu cliquei em instalados, claro que não ia aparecer nos instalados, né, tem que ser nos plugins, adicionar plugins, tá? É aqui, ó, com essa aba aqui, que abre todos esses montoeiros, aqui de plugin, é aqui que você vem aqui, coloca pixel, e your, você nem escreveu, your site todo completo, que ele já vai puxar aqui, tá aqui, ó, tá? Aqui, ó, meta pixel for, não, não é esse daqui, tem que ser o pixel your site, qualquer coisa, para facilitar melhor ainda, esse é o que é o mais procurado, o pessoal mais usa, né, pessoal? Tá aqui, ó, pixel your site, tá? Instalar agora esse aqui, é, é que esse meu aqui, tá com, ele é o pro, né, você pode estar instalando esse daqui, que vai funcionar a mesma coisa, tá? Para instalar ele, ele aí, ele aí, tá ok? Então, ó, beleza, então você vem aqui no pixel, a dash, click em dashboard dele, tá? Aqui nós temos aqui, daí, ah, aqui no pixel your site, então, a gente clica aqui, tá? E aqui o pessoal, vamos colocar aquele código lá, o ID, ó, já diz aqui o ID do pixel, tá? Então, cola aqui, ó, 9452 é aquele, agora tá pedindo a, o token da API, então, a gente vai lá pegar o token da API, tá ok? Então, a gente volta aqui, ó, e a gente vem agora aqui, ó, em configurações, a fonte de dados, que a gente já tinha ido antes, a gente vem aqui em configurações, e aqui, ó, gerar token de acesso, tá? Você vai descendo aqui, ó, e vai lendo aqui, e você vai encontrar facilmente aqui, ó, tá? Você vem aqui, aqui embaixo, clica aqui, ó, em API, aqui, gerar token de acesso, copia o token, só clica aqui, você já copia ele, tá? Voltamos aqui, ó, eu no outro site, e eu vou colar aqui o token de acesso, e pronto, pessoal, você vem aqui embaixo, ah, vamos fazer o seguinte, né? Vamos marcar aqui as duas opções, aqui em evento já fica marcado, então, marca essas duas opções, o resto não precisa marcar mais nada, simplesmente você vem aqui embaixo, desce e salva, save setting, clica aí, para salvar essa alteração, se ficou meio acelerado aí, pessoal, peço que você volte o vídeo, para dar uma olhadinha com calma aí, tá? Vamos clicar novamente aqui, para ver se ficou ok, salvo, então, está aqui, nossa ID do pixel, e o nosso, API de conversão, está aqui, ó, já colocado aqui, tá? Então, olha aqui, eventos, você vem aqui, só vem aqui para você conferir, se está marcado isso aqui, tá? Se está marcado, então, está marcado, está ok, o resto aqui, não precisa mexer em nada, então, geral aqui, beleza, então, agora, se a gente vir aqui, pessoal, olha só, já vou deixar até aberto aqui, porque ainda, a gente ainda vai utilizar isso, tá? Então, se você vir aqui agora na página, ainda não tem nada, né? Olha só, mas se eu atualizar agora aqui, pronto, pessoal, está aqui, marcando um, já temos aqui, ó, page view, já está marcando um evento aqui, de visualização da página aqui, né? O page view aqui, já está marcando, 9452, o ID do pixel, que a gente já colocou, então, ou seja, a página já está com o pixel, é dela, instalado aqui na página, tá? Agora, pessoal, a gente vai ativar a conversão, tá? Da API, tá? Então, a gente vem aqui, pessoal, e aqui, ó, em visão geral mesmo, você já pode ver aqui, que tem aqui, configurar, configurar API de conversão, tá? Então, a gente vai fazer aqui, a configuração da API de conversão agora. Vamos lá, então, então, você vai clicar aqui em configurar API de conversão, de conversão, Clica aqui, é diferente um pouco agora, aqui nesse modelo aqui, mudou um pouquinho, né? Facebook está sempre se atualizando, e olha só, normalmente ele aparecia assim, né? Um embaixo, um em cima do outro, né? Agora estão entre laterais. Configurar com a integração de parceiros, tá? Mas é o mesmo, os três que aparecem normais, quando você vai fazer. Configurar API de conversão gateway, também não, e aqui você vai escolher no manual, tá? Configurar manualmente, a gente vai clicar aqui, então, ó, em avançar, ó, conectar atividade com API de conversão. Então, olha aqui, ó, beleza, vai vir aqui pra essa parte, a gente clica aqui em continuar, aqui a gente vai selecionar os eventos, que a gente quer, que o nosso site receba, e que seja marcado aí nesse pixel, tá? Então, o que que é aqui? É, ver conteúdo, é, você vai marcar o que você deseja pra teu negócio, tá? No caso que eu quero ver conteúdo, pesquisar pra mim não precisa, encontrar localização não, vamos ver aqui, contato também não quero, enviar candidato também não, adicionar informações e pagamentos, beleza, beleza, quero, adicionar esse desejo, não, inicialização de compra, sim, compra, né, se adicionar ao carinho, se você tem um e-commerce, se você precisa ter isso, tá? Eu vou até deixar, não precisaria no meu caso aqui, mas vou deixar, tá? Então, são essas aqui, programar, doar, essas outras coisas aqui, não preciso, tá? Instalação de app também não é o meu caso, então, também aqui, se o teu caso é captura de leads, coisa assim, a inscrição de um site, você também marca aqui, ó, concluir inscrição, pra ele tá marcando, no caso aqui, eu só tô colocando aqui, pra venda de um produto, digital, tá? Então, por isso eu marquei isso aqui, tá? Então, vamos lá, agora a gente clica em continuar, ele vai marcar aqui, pra gente conferir, o, tudo que a gente precisa aqui, tá? Vamos lá então, vamos lá então, aqui ó, as boas práticas, então, você tem que se ligar aqui, o que você tem que marcar aqui, o que você precisa pegar, pra, o teu pixel funcionar muito bem, então, olha só, vamos lá, vamos lá bem devagarinho, aqui no passo a passo, pra você aqui ó, ó, hora de evento, fonte de ação, já tá marcado, né? Identificação de evento, tamo lá, hora de evento, tá marcado, tem que deixar marcado, tá? Fonte de ação, tem que tá marcado, método de registro, você marca, tá? valor, E valor, valor, é o que você marca nessa parte aqui, tá? Quando o pessoal for, aqui ó, tudo relacionado a compra, quando é visualização de conteúdo, por exemplo, quando é conteúdo, aí você tem que marcar outra questão aqui, mas já vou mostrar pra vocês também, tá? Então desse lado aqui, nós temos aqui então, é, o nome do evento já tá marcado, identificação do evento, a gente precisa marcar, nome de itens, número de itens, desculpa, tem que marcar, a identificação de pedidos, a nome do conteúdo, status também, no outro lado então, pessoal, você vai marcar aqui ó, é, essa aqui tem que tá marcado, né? ele já vem por padrão, mas já tem que tá marcado, marca aqui, previsão de LTV, marca, moeda, marca, informações de pagamento, marca, tá ok? E aqui pessoal, aqui você vai marcar, marca tudo aqui ó, aqui tu marca tudo, eu no meu caso, eu gosto de marcar tudo, marca tudo, e você pode vir aqui depois, e verificar que ó, tá verdinho, tá? se você clicar aqui, ele já mostra o que que é essencial, marcar e ter ó, que é a identificação de evento selecionado, telefone, e-mail, endereço de IP, mas eu já marquei mais coisas aqui também, tá? Então, é dessa forma que eu faço, tá? Então a gente vem aqui pra adicionar no carinho, então você vai lá e faz a mesma coisa, tá? Agora aqui ó, aqui a fonte de dados é, método de registro, e valor, no outro lado, identificação do evento, número de itens, é, identificação de pedido, nome de conteúdo, e status. Do outro lado, então, também temos aqui a previsão, previsão, moeda, e, é, informações de pagamento. Fica essas escritas, às vezes em cima, assim atrapalha. Embaixo, tudo. Verdinho, sempre conferir se tá verdinho, tá pessoal? Bom, eu vou fazer de todos aqui, tá? E já voltamos aqui. Muito bem pessoal, olha só, já fiz todos esses aqui, chegamos aqui em ver conteúdo, então ver conteúdo é um pouco diferente, né? Então você vai marcar tudo que é tipo de conteúdo aqui, tá? Não é nada relacionado a compra, então você vai colocar aqui, tipo de conteúdo, por exemplo, aqui ó, ID do conteúdo, vamos ver aqui, o que temos mais relacionado a conteúdo, nome do conteúdo, aqui desse lado aqui, conteúdo, tal, tal, temos mais alguma coisa relacionada a conteúdo, não temos, é isso aí, você vai marcar o que tem relacionado ao conteúdo, e não a compra, né? Porque aqui a gente vai visualizar, são visualizações de conteúdo. Agora essa aqui embaixo, normal, marca tudo. Boas práticas, olha só o que que tá pedindo aqui, ainda tá faltou alguma coisa, opa, identificação do evento selecionado, então, identificação do evento tem que estar selecionado, identificação do evento, beleza, podem ver que agora sim, tá tudo ok, e beleza, tudo marcado, tá tudo certinho, todos verdinho, tem que tá todos assim, você clica em continuar, aqui é pra você confirmar, verificar, no caso, se tá tudo certinho, dá uma verificada aí, tá, e aí clica em confirmar a configuração, aqui se você quiser enviar pra um desenvolvedor, no caso a gente tá fazendo manualmente, então não precisa, tá, então clica ali, clica em concluir, quando você tem mais do que um pixel, pessoal, tem que cuidar, porque às vezes você faz essas, configurações, ele volta, pro primeiro pixel que tá lá, e às vezes, às vezes você acaba mexendo, tá, e em algo que não é pra mexer, então você, ó, verifica aqui, acabou caindo nesse meu pixel aqui, mas é esse aqui que a gente tá mexendo, que a gente tá configurando, tá, então olha só aqui, ó, aqui, ó, gere o token de acesso, para garantir somente dados autorizados, e tal, 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 compartilhamento com a meta, ele nos deu novamente aqui, o token, tá, então, vamos pegar também esse token aqui novamente, e vamos colar lá, a gente já tinha colado no nosso site, mas a gente vai colar de novo para garantir, tá, é o mesmo aqui praticamente, ó, que termina com, com o H, vocês podem ver aqui, termina com H, mais por questões de garantia, que termina com ZD, na verdade, né, ZD, questões de garantia, a gente coloca de novo, não tem problema, ZD é o mesmo, é o mesmo, tá, então, tá tudo certo, vamos atualizar aqui, vamos só clicar em salvar, fazer como é, como é o certo, né, beleza, voltamos aqui, vamos só dar um atualizar aqui, pessoal, porque às vezes fica pedindo aqui, mas a gente vai dar um atualizar aqui, e já vai mudar, olha só pessoal, o pack, é pixel, né, pack, é, pack marketing digital, no caso, é o pixel, esse aqui eu deixei sem pixel, e se você quiser mudar também, se quiser colocar aqui, pode, né, porque não, eu posso colocar aqui, eu até vou colocar diferente aqui, deixar padrão, como tá todos aqui, ó, vou colocar aqui, pixel, já essa é uma outra dica, pra você, como você quer alterar, o nome do teu pixel, coloquei um nome, quero mudar ele, quero deixar diferente, então, você vem aqui, clica nesse lapisinho aqui, pra mudar, tá, e aí, fonte de dados que você encontra, pra você conseguir alterar um nome, olha só aqui, ó, beleza pessoal, já colocamos aqui, então, aqui, já mudou, você pode ver que já mudou aqui dentro, tá, legal, né, agora, aqui, ó, ir para eventos de teste, tá, então, já vai vir, ó, integração ativada, se você clicar aqui, você já vê que a API de conversão, ela tá ativada, agora, temos aqui, ativar nova integração, tá, então, olha só, se eu clicar aqui, ó, que daí, a gente vai fazer o que? Ah, fazer a ativação do pixel da meta, tá, olha aqui, ó, no caso aqui, a gente já fez, tá, mas a gente, como ele tá pedindo aqui, não tá aparecendo dois ali, eu vou fazer novamente aqui, adicionar códigos ao site manualmente, o código a gente já colocou lá, ele já tá lá, olha só, vamos copiar esse código aqui, tá, você vai copiar, e vai colocar onde? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a gente vai vir aqui, ó, a gente vai vir aqui na página, então, a gente vai agora aqui na página, tá, ó, vamos clicar aqui em página, como a nossa página, ela não tem vídeo, então, a gente pode deixar só page view mesmo, tá, aqui, eu vou colocar aqui, editar com o Elementor, vou abrir, quando a gente tem algum vídeo na página, é legal você colocar um view, um view content, também, dentro ali do código, mas nesse caso aqui, a gente vai fazer desta, nessa forma aqui, como page view, porque, ó, a gente não tem vídeo nenhum aqui dentro, tá, então, não precisa, não há necessidade, a gente só quer ver, a gente só quer pegar o view conteúdo, tá, então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, aqui, ó, a gente vai colocar aqui, maisinho, vai colocar aqui, ó, isso aqui, tá, vai ficar essa barinha aqui, nessa barinha aqui, a gente clica nela, e a gente vai colocar aqui, HTML, tá, é isso aqui, ó, que é o código, que a gente vai colocar ali dentro, tá, pronto, aqui dentro, a gente vai colar, aquele código, esse código aqui, que a gente pegou, aqui, ó, que foi mostrado aqui, tá, pessoal, a gente pegou esse código aqui, então, a gente vai colher aqui, ó, no rotapé, aqui em cima, do nosso site, e, simplesmente, dar um atualizar, não tem muito segredo, não, pessoal, é assim, ó, é fácil, porque, a plataforma mesmo, ela já vai te explicando, tudo que você precisa, ó, cola e tal, beleza, ativar correspondência de avançadas, né, se a gente quer aqui, ó, deixa marcado tudo, continuar, abrir a ferramenta de eventos, então, a gente vai colocar nosso site aqui, deixa eu pegar o link dele, a gente pega aqui, o link, do site, volta aqui, aqui a gente vai fazer o teste, pessoal, abrir site, vão acompanhando aqui o passo a passo, vocês vão entendendo, é só fazer esse passo a passo aqui, que não tem erro, vocês vão ter aqui, tudo muito bem cadastrado, os dados, muito bem, abriu aqui, ó, o site, tá, podem ver aqui que tá marcando, né, ó, vai abrir essa janelinha aqui, ó, essa janelinha é legal, marcou aqui, tá, já tá marcado, e aqui, pessoal, por que que abriu isso aqui? pra nós, ele vai rastrear os botões de conversão, tá, então, aqui, ó, rastrear, tá, a gente vai clicar aqui, rastrear, aqui, então, a gente marca esse aqui, ó, e qual que é o evento desse? ali é a inicialização de compra, escolher o valor da compra, não incluir, você pode colocar aqui, não incluir, e beleza, olha, agora você confere se estão todos marcados assim, ó, todos esses botões aqui, ó, que sim, tá marcado, aqui embaixo também tem mais botão de compra, tem que tá marcado também, tá, vamos verificar, se ele já pegou todos, ó, pegou também, então, todos estão marcando aqui, com início e finalização de compra, quando alguém clicar aqui, ele vai marcar um início e finalização de compra, esse é o evento, que a gente vai marcar aqui, então, clica em concluir a configuração, beleza, concluir, aqui não precisa mais, pode pular, e beleza, estamos marcados aqui, ok, e para a visão geral do pixel, marcamos como concluir, porque a gente já pegou esse token aqui, tá, podemos ver então agora aqui, pessoal, olha só, gerenciar integrações, temos aqui, ó, pixel do meta e a API de conversão, os dois estão instalados já, tá, tem que tá, esses dois, muito importante estarem instalados, tá, agora aqui, pessoal, você pode tá fazendo aqui, ó, mas não, aqui, vamos fazer um teste aqui, pessoal, ó, vamos fazer um testezinho aqui, a gente vai fazer um teste, vamos pegar aqui, ó, vamos achar um código de teste aqui, de configuração, você vem aqui, pessoal, eventos de teste, tá, aqui em eventos de teste, você clica aqui, ó, esse aqui é um código, pessoal, olha só, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos lá, passa a passo aqui, tá, você vai pegar esse código aqui, tá, esse aqui, ó, copia ele, aí você vem aqui no site, deixa eu ver aqui, aqui é o site, aqui a gente pode fechar já, que é onde que nós tínhamos, fazendo, a gente fez a configuração, do código, né, e agora a gente vem aqui no site, senão acaba ficando muito pesado, a gente vem aqui no pixel your site, você vai voltar nele, agora, pessoal, esse passo aqui, é um passo de teste, para nós testar, se está marcando os eventos certos, tá, na nossa página, então a gente vai colocar aqui, ó, teste, evento, código, então você vai colocar esse teste, esse código aqui, e vai salvar, tá, vai clicar em salvar, tá, a gente já deixa aberto aqui, porque depois a gente tem que excluir, tá, você tem que excluir esse código, não deixa ele aí, tá, vamos pegar aqui novamente, o nosso link do site, copia ele, a gente vai voltar aqui, nas nossas configurações, vamos colocar o nosso site aqui, tá, e clica em abrir o site, o site vai abrir aqui, ó, nesse lado aqui, pessoal, mas, ó, voltando aqui, ó, já começou a marcar, tá, ele tá marcando aqui já, ó, os eventos, ó, page view, eventos personalizados, tá, já tá marcando os eventos aqui, ó, tá marcando, certinho, né, então olha só aqui, ó, se eu vim aqui, ó, vamos, ó, vamos, vamos, vamos rolar aqui, simulando que é uma pessoa, ela tá acessando aqui a página de venda, tá, tudo certo, né, tá passando aqui, ó, vamos ver se ele tá marcando aqui, tá mudando, ó, tá mudando já aqui, ó, desduplicou, né, os page view, tá, ó, pelo server, tá, então, ó, tá tudo certo, tá marcando, aqui, se a gente clicar aqui, então, pessoal, olha só, vamos ver aqui, ele vai rolando, tá rolando, pessoa tá, ela tá fazendo esse passo a passo aqui, ó, né, tá visualizando a página, tudo certinho, né, tudo legal, e ela veio até aqui embaixo, aqui no botão de compra, tá, vamos visualizar aqui, ó, ó, ele às vezes demora um pouquinho, atualizar aqui tudo, mas ele já vai atualizando, agora se a gente vai, vamos fazer, agora, agora é o teste, tá, lembrando aqui também, os eventos podem estar, desa, defasados, tá, os eventos de teste aparecem em temporal, mas você talvez precise esperar até 30 minutos após configurar os eventos para, para vê-los na sua análise, tá, ok, então, fica a dica, então, olha aqui, cliquei agora aqui em comprar, tá, por exemplo, cliquei em comprar, ele já abriu, ele vai abrir um check-out aqui, tá, ó, vai abrir um check-out aqui, e a gente vem aqui, ó, mostrar para você, ó, inicialização de compra, já está marcando a inicialização de compra, ó, clicou no botão, ó, conectado automaticamente, botão, ó, feiramento de configuração de evento, tá, tá, se ele clicar agora aqui, pessoal, em preencher os dados, e comprar, vai entrar aqui, por exemplo, ó, vamos tentar ver aqui o que ele faz aqui, vamos ver aqui o que ele faz, escolheu o Pix, escolhemos, por exemplo, o Pix, deixa eu ver aqui se ele vai mudar alguma coisa aqui, né, vamos ver aqui, ele escolheu, por exemplo, o Pix, né, eu acredito que ele não vai marcar aqui, porque eu não coloquei os dados, vamos fazer um teste aqui então, pessoal, olha só, vou vir aqui, vamos colocar alguma coisa aqui, fictícia aqui, sei lá, alguma coisa aqui, qualquer coisa aqui, ó, um celular, um CPF aqui, a gente precisa de um CPF, é, gerador de CPF, vamos fazer rapidinho aqui, só para nós fazer um testezinho, você pode fazer, é muito importante sempre fazer esses testes, né, gerar CPF, clica aqui para copiar, não preciso mais, agora eu posso fechar, eu venho aqui então, esse daqui também fecha, se não está muito carregado aqui de coisa, coloco um CPF aqui, o método Pix, e finalizar a compra, está finalizando a compra aqui, vamos acompanhar aqui, o método Pix, 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 o pics foi gerado aqui então né pessoal pics gerado foi gerado um pics então assim o pessoal assim que a pessoa pagar esse pics ele vai atualizar aqui ó tá ele já vai aparecer aqui como como compra tá como por cheio vai tá aparecendo aqui como uma compra concluída tá bom você pode ver que tá tudo certinho tá tudo funcionando aqui ó tá tudo mas tá marcando tudo certinho bom você visualizou tá tudo que tá tudo marcando certo tá tudo legal tá desduplicando tá marcando com servidor e tal o métodos de configuração aqui ó a visão geral se você clicar em visão geral aqui ó beleza pessoal a gente já visualizou você pode fechar aqui podemos fechar aqui também o site que a gente abriu a gente vem aqui agora aqui ó porque a gente vai fazer espaço aqui é interessante aqui ó tá você vai vir aqui no site você viu que tá tudo funcionando tá legal tá marcando voltamos aqui no site agora a a parte da API de conversão e o pixel estão todos instalados todos certinho legal pessoal agora a gente vem aqui ó muito bem abriu aqui ó agora você vai fazer seguinte pessoal aquilo que eu falei antes né você vem aqui você vai selecionar esse código aqui e vai apagar ele apaga ele aí essa forma certa para fazer até apagar e vai lá embaixo salva a não esquece salvar clica em salvar muito bem clicou em salvar se volta aqui ó e verifica né não não tem aqui tá tudo certo agora você volta lá no volta lá no site novamente tá aqui tudo certinho você limpa aqui ó limpa as atividades pode limpar as suas atividades tá tá tudo tudo certo ele já tá tudo funcionando tudo bonitinho tá então aqui ó só para conferir tá tudo certo o pessoal tá tudo legal se você quiser mostrar para você uma opção que é interessante marcar eu particularmente aqui nos meus pixels eu deixo marcado né abaixo eu vou mostrar para vocês ó eu deixo ativado essa aqui a correspondência automática do site e eu deixo também essa aqui ó aí eu deixo mesmo ela assim tá aqui a hora estrear eventos automaticamente sem código tá mas como nós já colocamos um código lá no site né você lembra eu deixo mais eu deixo marcado aqui também por acaso pessoal vocês perceber que começou duplicar por exemplo você fez uma venda lá no teu gerenciador de anúncio marcou duas você vem aqui desmarca aqui tá desmarca essa opção aqui que pode ajudar tá ok bom aqui tá tudo certo a pay de conversão instalada pessoal tudo bonito tá em configurações teste a gente fez podem ver aqui ó tá aqui a cadê aqui ó não tem erro nenhum tá 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 tudo bonitinho tá aqui ó ó vai aparecer isso aqui você não precisa se estressar porque ela é só se dá um atualizar aqui ó você já vai ver que tá tudo certinho se você clicar em continuar a configuração as partes onde a gente já 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 fez também né então é isso é é do do facebook mesmo aparece isso aqui mas se você clicar por exemplo se você clicar aqui em continuar a configuração vou mostrar para você que você vai voltar lá naquela parte ó bem aqui nessa parte que a gente já fez atualizei aqui pessoal e voltou e mais voltou em outro pixel então é um alerta que sempre digo aqui quando você vai mexer porque às vezes você acaba mexendo em outro pixel você vem aqui ó é esse aqui que a gente pode tá ó termine de configurar ele novamente ele pede aqui e se você voltar aqui vai ficar voltando aqui vai ficar fazendo sempre esse mesmo procedimento mas vamos ver o que ele tem para nos apresentar agora talvez ele tem alguma novidade aqui não não tem ó não tem mais nada que a gente deseja o que a gente quer aqui então é só continuar tá tudo certo continuar confirma continuar e concluir pronto tá tudo terminado aqui dá um atualizar aqui estudar um atualizar você vai ver que ele vai novamente pedir para para você fazer que ele passa a passo ali mas tá tudo certo como eu falei voltamos aqui ainda ele diz aqui que tá tudo certo falta apenas algumas etapas ou tal 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 você pode vir aqui em clicar não mostrar novamente ou deixa assim tá então tá tudo certo aqui aqui pessoal olha só tá tudo bonitinho finalizando então deixar uma dica extra aqui para você se tem que gerar token de acesso essa isso aqui é para criar aquele token que a gente já criou e botou lá tá então só para mostrar para você porque isso já também já foi feito pessoal uma informação ao meu pixel ficou com simbolizinho amarelo aqui é porque não tá marcando eventos você ainda não começou a fazer o que capturar tá vem é visualizações na tua página ou não teve vendas então você pode ficar amarelinho aqui em cima tá com vermelho aqui pessoal tá com vermelho aqui pessoal tá com vermelho você vem aqui clica nele é porque você tem agora nova teve uma nova atualização aí do qual que você tem que fazer a verificação em alguma coisa tá então ó vamos ver aqui vamos ver aqui vou procurar aqui ó ó esse evento aqui que foi cadastrado agora ó navegar que é de navegador eu tenho que fazer a verificação simplesmente isso e algum pixel teu tá com símbolo vermelho assim você só precisa fazer isso aqui ó clica nele vai abrir aqui embaixo um botãozinho ó verificar evento só clica nele ó pronto já saiu do vermelho tá já não tá mais vermelhinho e ó se eu der um atualizar vai sumir o vermelhinho do site aqui ó da doa do pixel quer ver todos vão estar ok agora muito bem olha só voltou aqui pixel tá do pixel que eu tenho que subir no ventos ó não tem mais o simbolozinho vermelhinho tá tá todo tá todos estão todos verificados tá então todos aqui ó já não tem mais o erro e o pixel que a gente cadastrou tá ok aqui tá ainda mostrando isso aqui pra nós aqui mais clica aqui pronto já não mostra mais tá tudo bonito tá ele tá cem por cento funcionando aqui tá se você vir aqui na página no caso aqui na página aqui ó a gente pode clicar aqui nessa página ela vai abrir aqui ó e você vê que já tá aqui ó o pixel page view marcando cem por cento tudo certo tá tá e o pixel tá aqui funcionando então já beleza muito bem muito bem espero que você tenha gostado do vídeo espero que também claro que se você tenha entendido que é o principal como fazer aí tá é segue o passo a passo ali você vai conseguir fazer tranquilamente seguindo esse passo aí fazer aí criar o seu pixel e também já fazer ativação aí da verificação a da API de conversão para funcionar tá tudo marcando e funcionando tudo certinho bonitinho tá se inscreve no canal aí ative as notificações logo mais a gente volta com novos vídeos aqui tá então se inscreve grande abraço até mais fui